Calma aí, calma aí, calma aí. Calma, calma, calma. Antes de ontem, saiu essa foto do Neymar ali, ó. Eliminar 20 quilos de fezes em uma hora. Acaba com o estômago alto e barriga. O Neymar tava gordo antes de ontem. Hoje, ele tá até com a entradinha aqui, ó. Ai, Cali. Tá mago. Eita, eu vou mostrar. Eu mostro. Eu mostro. Eu mostro. Eu estava gordo. Eu mostro. O que que é a entradinha? Vou mostrar não. Vou mostrar não. Gases. Lufthansa. Vou mostrar não. Não, Neymar tá triste. Eu, pra vocês terem uma noção. Eu peido muito porque eu sou inchado, pô. Eu tô inchado, pô. Eu vou até pedir a dieta do Neymar, mano. O que que ele fez de ontem pra hoje? Eu peido muito na live porque eu tenho muito ar. Eu sou... Eu tô com gases, ô Cris. Ô Cris, eu tô com... Eu juro. Eu tô parecendo o... Eu tô parecendo o balão da novela da Globo lá do São Jorge. Qual que era a novela do São Jorge, amor? Da Turquia. Porque eu tava pronta pro Príncipe. Salve, Jorge. Lá da Capadócia. Eu tô parecendo um balão. Aí, trajinha pro inferno. Que isso? Salve, Jorge. Que isso? Não é pro inferno, não. E aí, o seguinte. Aí, o Neymar postou a foto hoje, né? Ele postou a foto hoje. Ué. Ele postou. Ué. Ué. Eu vou postar essa foto aí no dia. Eu vou postar essa foto hoje. Eu vou postar hoje, sim. Porra. Onde é? Só se um carro me atropelar e levar minha barriga junto. A O Neymar postou a foto. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Caralho, ele tá muito gostoso. Quer dizer, ele tá muito magro. Ó. Ele postou essa foto. Ué. E o Mbappé riu pra caralho, né? O Mbappé adora dar risada. Duas coisas que o Mbappé adora. Dar risada e forçar pra sair. Duas coisas que ele adora. Aí, riu pra caralho. 67 mil likes, né? Deu aqui a... Foi caçar os likezinhos dele, né? Na foto do Neymar. Só que, porra. O que que ficou claro aqui na foto? O que que ficou claro? Pô, o Neymar tá de pau duro, porra. Caralho. O Neymar tirou uma foto de pau duro, porra. Caralho. Tirou foto de porra. Inacreditável, porra. Olha isso aqui. Aqui. Caralho, o maior setão, porra. Aí, o que eu falo, cara? Qual que é a parada? Às vezes a galera fala, pô, o Tite... Ai, que o Tite é paneleiro. Ai, que o Tite... Mas ele tem... A galera dele tá fechada, porra. Por exemplo, hoje no treino, teve uma roda de capoeira. O Neymar levou o berimbau na calça. Tá ligado? Pra geral ficar como? Unido antes de um Brasil-Argentina. Entendeu? Porra, pra geral ficar... Caralho, todo mundo junto. Entendeu? E vou dizer um negócio. Ele postou aqui nos stories. Ele postou aqui nos stories. Ele tava treinando o pênalti. Tá ligado? Com o Everson e com o Everton. E ele não perdeu um. Por quê? Porque o olho do Neymar tá olhando pra um lado, a pica tá olhada pro outro, e ele bate no meio. O goleiro fala, caralho, pra onde que vai o pênalti do Neymar? Se a pica tá apontada pra direita, ele tá olhando pra esquerda. Tá ligado? A piroca tá dando certo. Será que tá dando certo que ele vai bater aqui? A piroca tá dando certo pra esquerda. Ele vai bater na esquerda? Ou ele... Tá ligado? É a bática, mano. É por isso que ele não perde... Agora que a gente foi descobrir, ele não perde pênalti. Porque ele bate pênalti com pau duro, porra. E o goleiro fica assim, caralho, que porra é aquela, mano? Ih, que porra é essa? Pode entrar animal no campo, porque ele tá com um cachorro salsicha na cueca, né? E aí ele... E ele vai... Por isso que ele vai naquela tranquilidade, porra. Ele só dá o toquinho, porque o goleiro acha que ele tá dando seta pra onde ele vai bater, aí ele fala, caralho, ele vai bater aqui. Ó, olha o Everton, como é que ele caiu. Ele cai assim, ó, tipo, ai, caralho, ele tava dando seta pra lá. Ele tava indicando que ia bater lá. Mas ele não bateu lá. Tá ligado? É só o pau apontado. Entendeu? É foda. É foda. E aí, ou seja, não estava gordo. No fim das contas, depois de tudo que a gente falou, não estava gordo. Gordo estou eu. Isso também... Não que precise, né? Não que precise de nenhum tipo de foto, né? Pra provar, né? Olha a parada. Qual que é a parada? Eu tenho uma vontade, eu tenho uma... Eu tenho uma... Eu vou levar o meu bimbo pro trem. Que é que o Neymar me siga no Instagram. É o Neymar me segue, Neymar me segue, Neymar me segue. E ele respondeu uma foto, um story mail. Então, às vezes, eu mando um story pra ele e ele responde. Só que, às vezes, eu dou graças a Deus que aparece isso aqui pra mim, ó. Os comentários dessa publicação foram limitados. Porque, por exemplo, Mbappé tá rindo, Vinicius Júnior tá rindo, Marcelo rindo, o David Brasil, cadê seu barriga? Tipo assim, aí, eu vou chegar e eu vou comentar. Teu pau tá dando seta. Tá ligado? Ô, Cris, eu vou comentar teu pau tá dando seta. Você tá dando seta? Ney, você está dando seta? Tá ligado? Essa que é a parada. Então, às vezes, é melhor. Às vezes, é melhor. Seguiu? Mentira. Sigo nada. Não seguiu. Não brinca comigo. Então, assim, eu fico feliz. Porque aqui comenta a família. Ó o Thiago Leifert, ó. Ó lá. Thiago, o Titi. O Fred. Rá, rá, rá. Eu sabia. Eu ia comentar essa porra. Tá dando... Você tá dando certo? Eu ia comentar... Cadê o seu birimbau? Caralho, para, cara! Vocês ficam falando que... Mentira! O que é isso, cara? 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 Para de pressão aqui Esse cara é foda Mas Pô Pô Vem aqui Pô Que isso, cara Que isso Ana Beatriz Fala quantos batimentos aqui Que isso Virou água Virou água aqui no computador Passando mal Meu Deus do céu, cara 140 batimentos Vou morrer Que isso, cara Brinquei errado agora Pera Eu tenho que comentar Seu pau está dando certo Antes que ele me dê um follow Não vou comentar seu pau Não vou comentar Seu pau é foda, né? Neymar Ai Calma Ai, cara Estou muito suado, cara Preciso tomar banho Ai, caralho Estou muito gorda Estou muito suado E isso, cara? Caralho Estou muito nervoso Meu Deus Ai, quero fechar a loja Ai, quero chorar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Estou muito nervoso Caralho Que isso, cara Caralho Pode tomar no cu, Cris Pelo amor de Deus Não consigo pensar Calma Sim Eu não consigo comentar Ai, consigo sim Ai, caralho Pelo amor de Jesus Cristo Que isso, cara Calma aí, gente Pô, não estou desmoando Que isso, cara Ai, quebrou Não, quebrou Que isso, que isso, que isso, que isso Que isso, que isso, que isso Que isso, que isso, que isso Cara, estou passando a moto Ponto sério Não estou legal Meu Deus do céu Que isso, cara Calma Sempre Seguindo as regras Do Detran Dando seta Ele está Está para cá Está dando seta para a direita Ou está dando seta Está dando Não sei mais Direita e esquerda Dando seta para a esquerda Ele me deu um follow Isso, caralho Cara, estou passando mal Pelo amor de Deus Direita e esquerda Sem mais gente Meu Deus Cara, eu quero fechar a live Quero morrer Ai, cara Que nó Meu Deus do céu, gente Que isso, cara Não tem como, cara Neymar é muito pica, mano Neymar é muito pica, mano Sou eu, pô Ex-gordinho Que isso, que isso, que isso Neymar, que isso Que isso, cara Caralho, estou passando mal Meu Deus do céu Amor Amor, pega a barra de chocolate Me dá um chocolatinho Por favor, pega um chocolatinho para mim Pega um chocolatinho para mim, amor Estou passando mal Pega um chocolatinho para mim Por favor Por favor, eu te implora Eu te implora Falei que eu sou aquela parte De mais Pegar mal Por favor, pega um chocolatinho para mim Por favor, estou muito Estou muito nervoso Pega um chocolatinho para mim Morre lá Ai, meu Deus Que isso, cara Pelo amor Estou morrendo Estou morrendo Cara, vou morrer ao vivo Vou ficar muito famoso, amor Você vai pegar uma herança Ai, vamos levar Eles querem meu fim Ai, meu Deus do céu Meu Jesus Cristo, cara Estou passando mal Caralho, vai tomar Amor, me dá um chocolatinho Quê? Pô, me dá um chocolatinho Pelo amor de Deus Me dá barra Não, não Não faz isso, cara Aí, aí, aí Luz da flecha aí Cara, é muito dramático Pô, está de sacanagem Brincadeira errada do caralho Sumiu Pô, pior que hoje Antes da live Eu falei com vocês Pô, vou seguir o espaço do menino Vou emagrecer 20 quilos em um dia E aí, eu falei assim Olha, Beatriz Me dá um chocolatinho Me dá um chocolatinho Ai, meu Deus Vocês acham que foi toda sacanagem Que eu pedi chocolate, né? São muitas verificadas Que comentam, né? Ele está vendo a live Vou... Vai Muitas meninas respondem Não, amor Se muitas meninas Respondessem meu story No meu Instagram Você ficaria feliz? Não Cadê? Cadê? O meu está lá embaixo, né? São muitos caras famosos Pode ser essa merda não, caralho? Olha o Pedrinho Ai, estou mais calmo agora Comi um chocolatinho Eu falei para a Beatriz assim Amor Me dá um chocolate Ela falou Ela precisa, amor Tipo assim Ela queria falar assim Você não já está gordo o suficiente? Mas ela falou Ai, amor Você acabou de comer Aí eu falei assim As notificações Não dá, né? Agora que vai todo mundo Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui o caralho Ela falou assim Ai, amor Aqui É direita Ai Eu não consigo clicar, cara Olha lá Ai, caralho Eu quero ver Não, Fred O caralho Fred O caralho Não dá pra jogar no cu, Fred Não dá pra jogar no travessão Porra Caralho Mordei a língua Estou muito nervoso Aí eu falei assim Amor Só me dá um pedacinho Só Negociei, né? Falei Pô, me dá só um pedacinho Só que eu estou desesperado Por um docinho Ela falou Tá bom Aí me deu Agora acabou Comi a barra inteira Nem mais Se eu morrer Se eu morrer Morri Aí tu vai cuidar Nas minhas redes sociais Aí tu vai postar Uma foto maneira minha Morreu Casimiro morreu Gordo Achei que ele estava falando de mim Caralho, que susto Você viu? Olha lá Olha lá os caras falando de mim já Olha lá Eu achei que fosse de mim Você viu como é que é, velho? Desespero Gordo Já falei que... Caralho Os caras já vieram aqui Calma aí, gente Pô, muita gente comentou sua foto, hein, Neymar? Porra Aqui Puta que pariu Tanta chuva Chuva, chuva de álcool Chuva de álcool Porra Chuva de álcool Porra Caralho Morri Vamos de novo aqui, eu vou tomar Se eu morrer Aí tu postou uma foto Em memória Do grande namorado Pô, tu vai mexer a bola, né? Pô, morto Em memória do grande namorado Grande amigo Grande gordo Casimiro Ô, Neymar Tu comentaria na minha foto? Comentaria um negocinho Tipo assim Saudades desse moleque Ô, tempo bom Que ele comentava minhas fotos Porra Às vezes, cara Só tem uma resposta do Neymar Puta que pariu Só uma pessoa respondeu Esse caso em mim é doido, mano Caralho, mané Vai tomar no cu É brincadeira, cara É brincadeira Pô, bacana Mas Vi errado Vi completamente errado Totalmente nada a ver Não vi nada Nada Não vai voltar live Não vai voltar live Eu cliquei num jogador do Do Santos da base Era um moleque promissor Jogou com o Neymar Não precisa voltar live Não tem por que voltar live Não tem por que voltar live Era uma Moleque promissor Era uma Uma amiga do Neymar, pô Desculpa 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 Uma amiga dele, cara Comentou Você vai mexer? Eu não vou mexer nada Eu só vi Eu só tô vendo Se ele tá se relacionando Com uma menina direita, cara Tô preocupado Eu tô preocupado com ele, pô Oxi Caralho Ele é grande, não Ele é o nosso menino É O nosso menino Não é assim Ele é grande Ele é o nosso menino A gente tem que ficar de olho Em rede social Criançada Em rede social é um perigo Caralho Tem muitas Caralho Tem muitas pessoas Que querem o mal do Neymar E a gente vai estar aqui De olho Sempre Caralho Personal, amor Personal Eu tô precisando De um personal De um profissional Personal Você pode ser um homem A gente não escolhe Personalismo Anota aí Rafa V Ponto Personal Vamos fazer uma pesquisa De preço Às vezes É um serviço De qualidade Oxi Não Te vejo Vejo seu Aí Tá vendo Complicou Complicou Caralho Acabou a live Vai ter seu nenhum A gente vai emagrecer junto Junto Acabou Cortei chocolate Acabou chocolate Não tem mais chocolate Cara Piorou Que tava ruim Piorou 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 Que tava ruim Eu não vou ficar aqui Expondo ele Não vou ficar aqui Expondo Ai cara Que legal Cara Vou comentar em fotos Antigas dele Porra Caralho Puta de maria Caralho Meu Deus Ele vai bloquear Esse cara Para Para Vou parar Vou parar Vou parar Vou parar Parei 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 Agora parei Ai cara Que nervoso Meu Deus Que isso Gente Tô muito Caralho Puta que pariu Nossa senhora Casemiro Acaba o coração Casemiro Mamaril Neymar Para Claro Vocês tão confundindo as coisas Cara Tô me deixando Entaburado Que bobagem Vai tomar um follow Não vou não Vou não Vou não Vou não Vou parar Vou parar Vou parar Vou parar Ô para aí Te mandei mensagem Tu nem respondeu Eu tô falso Falso do caralho Se não fosse um follow Esse é mó historião O dia que o Neymar Me seguiu Por uma hora Ele me seguiu Eu toquei Os aralhos Ele já me deu um follow F5 Vai melhor vir por aqui O que ele respondeu Ele me deu um follow Ai ele me deu um follow Ai Ele me deu Ai F5 de que gente Ai Não me lembro Cara Se ele me deu um follow Eu vou ficar muito triste F5 de que Cris Pelo amor Não faz isso não Não quero Não brinca Não faz Não faz isso Calma Respira Não fala não Neymar 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 Não fala não Apaga 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 Eu perdi tudo, cara Pela ganância Pela ganância Eu não vou apagar não É a única prova De que ele me seguiu Meu Deus Não vou apagar não Não vou apagar não Neymar O que é isso? Ele não tá nem mais vendo na live Obrigado Acabou F5, F5 F5, F5 Me deu o follow Duro Amor Tem mais chocolate? Tem razão Tem salada? Eu quero Eu quero comer algo que me faz bem O que me faz bem? Tem uma alface pra mim? Tomate? Eu vou assar a casa de mim Eu acho que ele seguiu de novo Nem matava de puta Nem com ele, eu acho Ele deu Não, ele já seguiu Acabou a live Não quero mais Ai, cara Que mundo é esse? Que mundo é esse? Que mundo é esse tão cru É que a gente vive Cadê? Vamos fazer um combinado Você não se comportou Pô, cara É foda, cara Como é que eu não me comportei, Cris? Até chorei, cara Me emocionei Não sei Você me diz, Cris Você me diz Você me diz Você me diz Você me diz Só não vou raspar o cabelo Pede desculpa Vou pedir desculpa Vou fazer um pedido de desculpa formal Pera aí Vou fazer uma Vou fazer um Vou fazer uma dança do TikTok Em forma De pedido de desculpa Neymar da Silva Santos Júnior Tem que fazer meio que um TikTok, né? Tá ligado? No meio do Caralho No meio do pedido de desculpa Neymar da Silva Santos Júnior Tem uma Glock esperando por mim M4 gritando, meu amigo Eu estou vindo aqui Do fundo do meu coração Para te pedir desculpas Tô no limite, né, Beatriz? Só nisso que eu fiz aqui na cadeira Eu tô esbaforido, pô Parece que eu correi uma maratona Não, tô de sacanagem Sacanagem Ai, meu olho Vamos juntos, vamos Pra frente Brasil, Brasil Salve a seleção Caralho Puta que pariu Caralho Meu Deus Tô dando demais, moro Ai Caralho, não consigo Não consigo respirar A Beatriz O médico receitou chocolate Me traz o chocolate O médico disse O médico no chat que eu vi ali Chocolate Chocolatezinho pra nós Pedacinho de pizza Tem um pedacinho de pizza? Tem um pedacinho de pizza? Que sou professor Ai Quando a gente quer seguir Meu UFC sério Que a gente quer seguir Meu UFC Que brabo Caralho E agora, cara Será que eu posso comentar As fotos dele assim? Eu vou comentar Mas 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 Se eu não vou botar uma foto de cueca Eu não vou reagir A uma foto de cueca dele, cara? Vai ter que fazer Mais fotos de dança De desculpa Pô Vamos começar a fazer Dancinha de tiktok, cara? Não, não vou Não vou Não vou me comportar Vou me comportar Vou me comportar Não vou Não vou comentar Não vou comentar Quem quiser me seguir Pô Inclusive hoje, né? Pô Os caras falaram Que eu participei Da casa de papel Pô Sacanagem do caralho, né? Não parece comigo Essa porra Parece? Pra caralho Pelo amor de Deus Não, não Pô Eu não vou ficar Esse número aqui Oito oito É mágico pra mim Pelo amor de Deus Sério Vocês acham que esse cara Parece comigo mesmo, cara? De coração É porque assim Tem um cara já Nesse Cadê? Nesse cobra cai Que parece comigo Tá vendo? A cobra cai Esse gordo Parece comigo Esse gordo Parece Esse gordo Esse gordo Esse gordo É bem semelhante Eu tenho que admitir Agora Esse gordo aqui Aqui, ó O Neymar tem uma tatuagem Do Batman Curiosamente Eu estou vestido De Batman Com homenagem? Não sei De repente, né? Ah, vai tomando Um pouco essa gama Vai tomando Parece? Parece Pelo amor de Deus Pare Não parece? É você Pô, tá correto Sabe o que Que me pega um pouco? Caralho Essa eu vou falar Olha o marketing Olha o marketing Que eu vou fazer agora Pô Até o Neymar me segue E vocês não me seguem No Instagram Caralho Gostou? Pô, mó galerão aqui Caralho Tomar no cu Sabe aquele nome? Roda Ad? Não, aqui é Roda Ad Pô, tá maluco Não sou Não sou esses caras não Não sou esses caras não Não sou vagabundo não Eu não sou vagabundo Eu não sou vagabundo Bom Caralho Eu nem sei o que eu faço mais, cara Eu nem sei o que Cara, eu estou pingando de soar, cara Eu estou fedendo Não vou tomar banho de domingo Dormir fedendo Dormir fedendo Dormir fedendo Te abraçar E vou ficar Te abraçado Neymar Igual o André M Neymar O seu sonho está realizado, menino Vou ficar falando isso à noite Parei Ai, caralho, cara Pelo amor de Jesus Cristo, cara Eu estou Cara, juro, juro Esses caras vão me Neymar Parei Brasil e Argentina E o Neymar Vai fazer um gol E vai comemorar Mostrando a piroca Apontada para a esquerda Puta que pariu Dando certo É Ele me confidenciou Ele me confidenciou Para a direita Para qualquer lado O importante é estar apontada É nesse momento, cara Que você vê se o cara é bom Hoje o Mion No Calderola A Gretchen entrou Ele segurou a peteca Eu não consigo Hoje o Neymar Apareceu lá no Calderola E o que aconteceu com o Mion? Ele falou Valeu, Neymar A Dani Você está com o cara E só não pode se apaixonar Você está no acete E só não pode se apaixonar A Dani Família Deixa esse paraíba Vai fazer alguma coisa aqui Para a gente poder jogar Eu vou fazer alguma coisa Paraíba E só não pode se apaixonar